Quando chora uma cordiona Nas mãos de um bueno gaiteiro Aqui distante do parco E do fogão galponeiro Me guasqueia uma saudade Nos meus trastes de campeio Me guasqueia uma saudade Nos meus trastes de campeio Meu aba larga de guasca Judiado de ventania Meu pala branco de seda Para o solaço do dia Um velho poncho amigaço Pra me abrigar na invernia Minhas chilenas de prata Com seu dinido campeiro O meu trabuco de argola E um marcatouro coqueiro Um tirador puro pardo E o garbo dos meus apeiros Gaiteiro sofrendo agora Esta gaita de galpão Que rebonta no meu peito A saudade do ringan Cada toque eu rebencanço No meu velho coração Quando eu ouço a cordiona Chorar nas mãos de um bueno gaiteiro E aqui distante do parco E do fogão galponeiro Me guasqueia uma saudade Que vivente Dos meus trastes de campeio Meu aba larga de guasca Judiado de ventania Meu pala branco de seda Para o solaço do dia Um velho poncho amigaço Pra me abrigar na invernia Minhas chilenas de prata Com seu dinido campeiro O meu trabuco de argola E um marcatouro coqueiro Um tirador puro pardo E o garbo dos meus apeiros Gaiteiro sofrendo agora Esta gaita de galpão Que rebonta no meu peito A saudade do ringan Cada toque é um rebemcaço No meu velho coração Cada toque é um rebemcaço No meu velho coração E aí